Eu vou cantar com a coitada malagona Oi, liga pra dizer que hoje eu vou cantar Não me espalhe a casa, não me deixou de andar Hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer que hoje eu vou cantar Não me espalhe a casa, não me deixou de andar Hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer que hoje eu vou cantar Não fui quem disse que hoje eu vou cantar Vou cantar com a coitada malagona Pra você vai falar que eu faço pra te ver Sem que a gente tem de acreditar em mim Até nos meus amigos que tem que construir O começo é a vida que eu escolhi A gente nunca mais, mas eu vou a gente esquecer Se me atente, oi! E quem quer dizer que a gente vai voltar Não está ligado, não deixe me gritar Hoje eu vou sair pra ver o outro dia Minha célula, olhe, vamos pra descer Oi, 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 oi Sem saber ao cérebro, não te preocupa Se não te preocupa, se não te preocupa Talvez me ocupa, não me dê de mim Já escureceu, eu te percebi Liguei pra você Hoje eu não vou voltar Só ir foi pra esquecer Só deixei de te avisar Amém. 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 Amém.